Achei, haha, achei. Sabe galera, tava aqui pensando, né, tem um sapinho, daqui a pouco vai aparecer outro sapo, eu falei assim, sapo geralmente vira príncipe, né, mas cadê os príncipes? Aqui ó, surgiram os príncipes aqui? Haha, e agora a gente vai mostrar pra você que tá em casa como que você pode fazer esse sapinho, tá? Uma latinha super bonitinha, que na verdade é um cofre, que história é essa de guardar dinheiro só em porquinho? Não, você pode guardar dinheiro no sapinho também. Vamos fazer pra quem tá em casa agora? Sim! Vamos sim! Então ó, primeiro passo, sua latinha de achocolatado ou leite em pó vazia, é claro, e na tampinha ó, peço ajuda pro papai ou pra mamãe, tá? Pra fazer um corte, pra você colocar as suas moedinhas, sem ter que ficar tirando toda hora a tampa, tá ok? Aí nós vamos pegar a nossa latinha, vamos forrar com o EVA verde, tá? Deixa eu colocar na direção certa, porque aqui vocês sabem, né, é aquele problema, sempre coloco tudo torto. E aí nós vamos colar aqui na nossa latinha o EVA verde então, ok? Desse jeitinho. Aí, presta bem atenção, presta bem atenção, ó, dois bracinhos aqui nas laterais, tá? E os pezinhos aqui na parte de baixo, e é claro que você vai cortar sempre assim, ó, com os dedinhos em zigue-zague bem abertinhos, tá? Aí nós vamos montar os olhinhos, os olhinhos então, ó, bolinha verde, bolinha branca em cima, um olhinho já tá pronto. Bolinha verde, bolinha branca, o outro olhinho, opa, ficou torto, também está pronto, tá? Depois a gente vem com a canetinha e faz as bolinhas pretas de dentro. Narizinho, a gente faz com duas bolinhas num tom de verde diferente e a linguinha, tá? Você vai colocar assim meio de ladinho, certinho? Vai virar o EVA aqui assim, ó, dando uma voltinha e vai prender desse jeito, ok? Então é só fazer agora a bolinha preta aqui de dentro e aí você tem a sua latinha prontinha aqui pra você guardar o seu dinheiro. É, tá vendo? Cofrinho moderno, chega de guardar dinheiro num pouquinho, né? Vamos guardar dinheiro no sapinho e depois os príncipes podem, né, comprar um montão de brinquedos, podem ajudar os amigos, podem fazer o que quiser com esse dinheirinho guardado aqui, certinho?